oi minha gente vamos fazer uma viagem via satélite e vamos seguir pela estrada da entrada vamos segui-la desvido a gamela vamos curva apertada seguimos 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 estamos a chegar minha gente entrada da boa entrada entrada da boa entrada olha a gente olha só que maravilha o que se consegue para que vocês vejam que eu não estou a coisa aí estão a ver eu faço zoom entrada da boa entrada das casas solteiras aqui a entrada estão a ver aqui o cruzamento lá para a avenida olhem aqui olha a casa do socotinho o casal sapatinho olhem casa de silvar augujo estão a ver casa de escarrão caminha a avenida aqui estão a ver olhem a avenida esta é a avenida é a casa de manela augusto faria o salvo erro do soleitor aqui a fernando augusto por aí fora estão a ver minha gente olha que maravilha vamos aqui ao ringue e agora em aqui a minha casa para que esse finalada olha o clube aqui e a piscina e aqui o ringue o clube é coisa é minha gente olhem para isto o galardo é uma maravilha estava agora a fazer um filmzinho para vocês com o programa e eu lembrei-me de fazer aqui um filmezinho olhem, maravilha a avenida aqui a rotunda casa de corto real olhem a casa de Sorais de Quaresma esta casa está toda reventada a nossa igreja, a pedra da igreja bem maravilha a grande pedra que maravilha a estradinha para a casa do Cunha Lima, aqui em cima como podem ver o colégio o nosso colégio olhem para isto o hospital aqui estão a ver olhem vamos até lá abaixo aos escritórios escritórios o que foram escritórios as oficinas para que vejam olhem a estrada que vai por trás que vai dar a pedra da igreja também e o que conseguimos ver olhem é isto é isto minha gente bom é ruínas é ruínas nem consigo adiante adiante para que vejam que o Google Alerts é uma maravilha pá vejam maravilha pronto isto é imagens de satélite estamos a ver estamos outra vez aqui ao pé do hospital pronto descer a avenida descer a avenida dar a volta outra vez estão a ver estas traseiras aqui do clube onde morava se houvesse a Peixoto aqui Sonóbrega uma destas talvez a pousada estão a ver aqui a pousada a casa de Sobarros é aqui casa de Sobarros é assim a minha gente vamos aqui para o Cassanjo agora vamos para aqui Cassanjo caserna esta é a caserna é assim casa de morava-se a gente vitória aqui estou a ver pois é é isto olhem para isto vocês vão ao Google Alerts conseguem visualizar como podem ver olhem o Cassanjo isto é o Cassanjo o Cassanjo puxa estão a ver olhem mais longe o Cassanjo olhem olhem a sanzala olhem 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 é o campo de futebol salvo erro é será parece-me talvez pois é provável para isto acaba à vista de mais longe vejam vejam Cassanjo boa entrada para que vocês vejam está inovado olhem pessoal é assim querem ver as vossas casas de cima logo o Google Alerts vamos para a gavela estrada vamos para a gavela gavela estão a ver olhem 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 aqui olhem olhem minha gente olhem aqui gavela estamos na gavela como vocês podem ver qualquer um de vocês pode localizar as vossas casas é assim podem minimizar fazer zoom estão a ver façam zoom como vocês podem ver muito fácil vou afastar e vou terminar o filme olhem pessoal adorei este bocadinho é com a lágrima no olho com licença muito 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 Legenda por Sônia Ruberti